Fontes, a escola primária e os campos à volta, de irrigação e vinhos, paisagem magnífica da área. E as Vindimas, São José Borges. E aqui eles vão para fazer vinho. Estão filmados ou será? Estão cortando uvas aqui? Então, Seraiva, e a vida? Estão boas as uvas? Quando é que vai fazer a sua Vindima também? Amanhã. Amanhã? Ah, então já terminamos aqui. Aqui são as Vindimas da região de Douro. Trabalho manual. Como estamos em época de eleição, Paulo Conceição, pelo PS, com Santa Marta do Penegão embaixo. Para fazer vinho branco ou vinho do Porto Branco. Da Quinta de Cristelo. E aqui é Cristelo e a Vila de Fontes em cima. As uvas tintas. Para fazer vinho do Porto. A época das Vindimas e Fazendo Vindimas. Uma região bela de Douro. Como podem ver. Esta parte ao longe é a Cidade da Régua. Com as montanhas do outro lado de Lamego. E vem depois a vega cooperativa de Medrões. E estamos na região de Vinheiras de Cristelo. Mais umas imagens. Vila Real ao além. Também vocês podem ver a ponta. Depois a vega. Comieira. Com imagens perfeitas. Da região de Douro. Podem ver que é vinho. Com certas montanhas à volta. da Serra do Albão. Lá longe. Esta é a Serra do Marão. E ao além Paradella. E as montanhas do lado de Fornelos. Tugendes do outro lado. Aldeia de Fornelos. Com as montanhas.